A nova etapa do Censo Demográfico 2022, as visitas às comunidades quilombolas. É a primeira vez na história do recenseamento realizado no Brasil desde 1872 que moradores de comunidades quilombolas, formadas por descendentes de negros escravizados, serão visitados pelos pesquisadores. Você se considera quilombola? Sim. Qual o nome da sua comunidade? Quilombo Mesquita. As informações vão compor o Censo 2022 e são sendo levantadas com as lideranças comunitárias e também nas visitas feitas pelos recenseadores. As respostas vão permitir saber quantos quilombolas vivem no Brasil e a que comunidades eles pertencem. IBGE! Sr. Roberto é quilombola e mora na comunidade Mesquita, no interior de Goiás, há mais de 60 anos. Muito bom que é a primeira vez que nós estamos fazendo entrevista em casa, né? É estatística. E aí precisamos estar nessa estatística de fato e de verdade que somos quilombolas. O IBGE também vai registrar as condições de moradia. Se os domicílios têm paredes, cômodos, banheiros, água, saneamento básico e internet. E como está o acesso à educação e à saúde? Como na comunidade Maria Joaquina em Cabo Frio, no Rio. O fundamental é a saúde, é a educação e principalmente a titulação dos territórios quilombolas. Nós precisamos que os territórios quilombolas venham a ser titulados nesse país. A pesquisa começou hoje nos territórios quilombolas identificados pelo INCRA e pelos Institutos Estaduais da Terra. Foram pré-mapeados quase 6 mil territórios espalhados por 1.672 municípios do país. Eles podem estar localizados em áreas rurais como a comunidade Calunga em Cavalcante, interior de Goiás. Uma terra rica em cachoeiras.